Por que o intestino de quem tem SOP é tão prejudicado? É o ovo ou a galinha, Maiara? Acho que essa pergunta é assim, é o ovo ou é a galinha? Quem veio primeiro? Não sei, não sei se é o intestino por conta dessa inflamação toda, que piorou a inflamação e deu mais acne. Eu não sei qual que veio primeiro, não, mas eles caminham bem juntos. Então, é um paciente que está inflamado, está com resistência insulínica, o nutriente não absorve. É, essas pacientes que estão, principalmente as que já estão com sobrepeso, que para estar com sobrepeso ou obesidade, ela tem que ter comida para engordar, certo? Então, é uma paciente que come muita comida processada, muito carboidrato refinado, sucos, né, bebidas adoçadas com açúcar ou frutose, suco de caixinha, acha que suco de uva integral é bolo para a saúde, fica entupindo essas porcarias. Então, na verdade, ela já tem uma desbiose por comida processada. A gente sabe que a gente é o que a gente come, as bactérias do nosso intestino, elas são o que a gente come, tá? O que a gente sente também. Todos os hormônios interferem no microbiota intestinal, tem toda uma conexão cérebro e intestino, a gente sabe disso. Mas existe toda uma conexão do que a gente come, do que chega no intestino, principalmente grãos, glúten. O trigo, né, ele aumenta a inflamação crônica. O trigo, ele tem cinco subprodutos que não são digeridos pelo ser humano. Algumas pessoas são mais intolerantes que outras, tá? O trigo de hoje é totalmente diferente do trigo de muitos anos atrás, né? E o glúten e todos esses restos proteicos, eles aumentam a permeabilidade intestinal. Com isso, aumenta o risco de mais doenças autoimunes. Isso está bem publicado, tá, gente? Bem estudado. Essas ficam com bica quando a gente fala. É uma vida paralela ali, né? O nosso intestino tem uma outra vida ali e vai crescer aquilo que come mais do que você está dando a ele ali. Então, se a bactéria é boa, você está dando comida boa, ela é que vai crescer. Se a bactéria é ruim, é ela que vai crescer. E, assim, a bactéria é boa, ela gosta de tubérculos. Eu não sou contra. É inhame, batata doce, mandioca, né? Então, assim, uma criança saudável que come inhame, batata doce, que come alimentos fermentados, chucurus. Horduras também boas. Horduras boas. Uma criança come maçã, maçã tem pectina, então maçã é ótimo. Eu falo que o alemão não sabia o que estava fazendo, eu que não aproveitei. Que meu pai gostava muito do macarrão. Mas o alemão, a dieta do alemão é assim, a carne, o sauerkraut, que é o chucrute, né? Que é o repolho fermentado. Aí tem o purê de maçã, ou então o repolho roxo com pedaços de maçã cozida, cheio de pectina. Então, tem o fermentado, tem aquilo ali. E eles comem muita coalhada, né? Feita em casa. E hoje, assim, na minha casa eu tomo quesir, né? Que é melhor do que a coalhada. Mas eles têm uma dieta interessante, né? E mais gordura boa. Então, na Alemanha também, você não vê tanta gente obesa. Embora a comida processada está chegando em todos os lugares, né? E você vê, a batata está ali. Uma criança que tem essa dieta, cara, está bem demais, né? Está alimentando bactérias boas. Então, ela não vai ter uma desbiose, não vai ter uma informação vinda do intestino. O problema é quando você come comida processada. Você já está comendo muito carboidrato refinado. Alguns desses carboidratos refinados aumentam a permeabilidade intestinal. Aí, suas bactérias atogênicas, né? Essas que fazem mal, começam a predominar. Você já está descendo isso aqui para o seu sangue. Você já está com insulina alta, inflamação vinda do intestino, inflamação vinda da sua gordura visceral. A doença se instala, né? Então, é muito importante, fique claro. Nós não somos contra o carboidrato. A gente é contra a comida processada. Agora, uma vez que você está com insulina de 80, meu amigo, só se for na porrada. E não adianta tomar a injeção para emagrecer, porque toda vez que você for à dieta, a insulina sobe. Porque os análogos de LP1, está todo mundo com a canetinha aí na mão, né? Para emagrecer. O análogo de LP1, como que ele funciona? Ele aumenta a saciedade? Sim. Ele diminui o tempo de esvaziamento gástrico, para você ficar cheio mais tempo? Sim. Ele diminui a fome hedônica? Aquela época do meu chocolate, tcham. Sim. Mas toda vez que você comer o carboidrato, ele vai dar um pico de insulina. Então, por que muitas pessoas usam essas injeções e não emagrecem? Porque fura a dieta toda hora. A insulina fica alta. Então, não é interessante para uma pessoa com ovário policístico usar, né? A não ser que ela seja compulsiva, polifágica, por curtos períodos eu até uso, sabe? Mas eu acho que a gente tratar a causa da doença, a resistência insulínica, tratar o comportamento, o som, o estilo de vida é muito mais eficaz para controlar essa síndrome, que é uma síndrome com múltiplas causas, com múltiplas consequências, né? Ô, Jana, já me perguntaram assim, né? Mas a Janaína, a doutora Janaína, ela é radical assim com todo paciente? Todo paciente, eu falei, vocês precisam ver os pacientes que chegam nela. Ela tem que ser radical com os pacientes dela. Não chega um paciente novo sem, só querendo, lógico que chega, mas a maioria dos pacientes que chegam para você lá é um paciente que já está com a insulina altíssima, fígado gorduroso, então não tem como tratar devagar. Não, eu pego paciente com câncer, eu pego paciente com gotas, teatose grau 3, já com cirrose, eu pego diabético com glicada de 12, eu atendi ontem uma paciente que chegou para mim em novembro com glicada de 12. Eu falei, eu vou insulinizar, a senhora tem critérios de insulinização. Pelo amor de Deus, não me insuliniza e tal, eu vou melhorar. Aí eu pedi o peptídeo C e estava alto, eu falei, ela tem insulina, ela tem reservo. Eu falei, ok, então eu vou te dar um chance. Você acredita que ela chegou para mim ontem com a glicada de 6? Você acredita, se não estou indo para ser sem insulina, não lembro. Por quê? Ela fez low carb, eu mexi, eu dei remédios inteligentes para ela, para diabetes que mexem em várias vias metabólicas, suplementação, fez injetável, ela fez algumas coisas, mas assim, 90% do que ela conseguiu, gente, foi mudando o estilo de vida. Eu comendo melhor, sabe? E assim, numa alegria. E ela não acreditava, sabe? E hoje ela pensa, eu nunca mais vou sair desse estilo de vida, doutora Janaina. Isso é radical, gente. Eu acho que, para mim, evitar que uma pessoa use insulina quatro vezes ao dia é uma libertação. Isso é liberdade, não é restrição. Um paciente que a gente pode falar o nome, né? Que é meu sogro. Meu sogro emagreceu 12 quilos lá, é ferritina altíssima, super inflamado. Mas a glicada... Tá indo, eu acho que a próxima postura ele vai voltar melhor ainda. É, né? Tá indo. E igual você falou, é radical. É radical pelo que a gente aprendeu. A gente aprendeu a poder comer todas as farinhas. A gente aprendeu assim. Então, quando você vai fazer uma mudança muito grande, ela começa radical. Depois você entende que não, que aquilo ali tinha que ter acontecido muito antes. Não, e assim, as pessoas acham que a gente não come nada. Aí meu prato, eu como 600 gramas na comida aqui, ó gente. Isso eu como assim... Meu marido assusta o tanto que eu como. Eu como uma salada farta. Eu como vários legumes de cima da terra, de baixo o amido. Mas nessa comida tem, assim, brócolis, couve com alho na manteiga. Aí eu tenho o repolho roxo, eu tenho tomate, pimentão, eu tenho quiabo. Então, é muita cor, sabe? Aí eu tenho abóbora, cabotear, picadinha, feita com bacon, né? Eu então vou comer uma berinjela, feita lá com ensarelinha de búfio, tomatinho, um monte de morgericão gostoso, uma lasanha. Eu como macarrão de pupunha, eu como arroz de palmito, arroz de pupunha com galinhada, caipira. Eu faço farofa de farinha de amêndoas, deliciosa, com cebola. Diz que a Martinha fez lá em casa uma farofa. Ah, cebola e ovo que eu não comi, que eu estou no quinto dia de jejum hoje. Eu estou em jejum há cinco dias, meu quinto dia de jejum. Vou completar 120 horas de jejum hoje à noite. Então, eu não experimentei essa farofa. Mas, gente, olha o tanto de coisa que a gente come. Eu como salmão, eu como peixe, eu como frango, eu como carne de polvo, eu como carne de boi, eu vario as carnes, eu procuro ter ômega 3 na minha alimentação. Eu como kiwi, eu como morango, eu como... Hoje, que eu estou bem, que eu estou magra, eu não tenho nenhuma doença, eu não tenho mais enxaqueca, eu curei tudo. Eu posso pegar um mexeriquinho, eu adoro picar mexeriquinho, misturar com molho asiático na minha salada. E quando ela viaja, ela come um risoto de polvo? Como, quando eu viajo, eu como. É, então, assim, eu evito glúten porque quando eu como, eu me sinto mal depois. Mas, eventualmente, se eu sentir que é uma coisa inesquecível, cultural, uma experiência que eu tenho que ter, eu vou lá e como, e pago no meu pato. Então, não é que na vida tudo é proibido. Não é, é porque a gente entende que o estilo de vida vale a pena. E uma vez que você entende, é uma coisa que vem de dentro de você, é uma verdade que vem de dentro. E você tem que lutar contra isso, contra o vício que te domina do álcool, o vício que te domina do açúcar, porque domina, né, mano? Tem gente que é viciada mesmo, né? Aquela questão da... A comida é o único prazer que a pessoa tem. Eu acho isso um erro. Eu falo para vocês que eu não tenho dificuldade de jejuar. 4, 5 dias de jejum, mas eu tenho muito prazer em comer. Eu falo, né, nossa, eu tenho muito prazer em comer? Eu como, assim, 600 gramas de carne fácil. Mas não é um vício. É um prazer. Eu entendo o prazer em comer. Eu tenho muito prazer em comer coisas gostosas. Mas eu tenho muito mais prazer em estar com meu filho, com meu marido, em viajar. Eu acho que é isso que falta para as pessoas, encontrar prazer em outras coisas. Você não acha que é facilitar? Muito, é facilitar. É muito... Essa primeira barreira é muito difícil. Foi muito difícil para mim, foi muito difícil para o Fernando, foi muito difícil para o meu sogro. Mas depois a gente aprende. Igualzinho você aprendeu a comer macarrão, porque quando você nasceu, você não comia macarrão. Você amamentava, você era amamentado, você começou aquela introdução alimentar super saudável. Alguém te ensinou a comer chocolate. Alguém te ensinou a comer o macarrão. Então, agora você precisa aprender a não comer a desatão. E a comer um chocolate bom, que é chocolate mesmo, que não é gordura hidrogenada. O chocolate bom tem cacau, manteiga de cacau, né? Que são os primeiros ingredientes que você teve lá. Gordura hidrogenada, açúcar, cacau está lá no final. Aquilo não é chocolate. Aquilo é um doce. Aquilo é uma comida processada, que causa câncer, né? Porque a gordura vegetal causa câncer. A gordura vegetal contra a gordura host Pinkie. Menina sua imã. A gordura vegetal causa até 5 metros. Obrigado.